Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 6 máscaras baratinhas que são maravilhosas pra baixar a raiz alta, tá? Então, pra quem tá com o cabelo precisando retocar progressiva e também você não tá tendo como fazer esse alisamento no momento assiste esse vídeo que eu vou te mostrar 6 máscaras baratinhas que você pode comprar e utilizar que vai deixar o seu cabelo parecendo que tá com a raiz recém alisada, tá? Então se você quiser conferir essas dicas é só continuar assistindo o vídeo Bom meus amores, antes de começar não posso continuar sem pedir pra você se inscrever no canal é muito importante se você gosta de assistir os vídeos aqui do canal se inscreve aqui embaixo clicando em inscrever-se que tá escrito em vermelho e já clica nesse sininho do lado aí porque aí você vai receber uma notificação no seu celular assim que sair vídeo novo aqui, tá bom? Nós temos vídeos toda terça e sexta-feira às 6 horas da tarde mas durante a semana temos outros vídeos aí extras também, tá bom? Então sem mais delongas vamos começar Ó, esse tratamento de hoje aqui é reconstrutor essas máscaras vai ter hidratante, nutritiva e reconstrutora um pouquinho de cada um, tá? De cada etapa do cronograma vou listar de qual etapa que ela faz parte pra você associar aí no seu cronograma então, esse cabelo aqui, ele foi uma reconstrução que eu fiz hoje é a plástica anti-age da Novex esse aqui custou R$11,89 mas eu já vi que pessoas encontram até de R$9,00 esse daqui, ele faz sim uma plástica anti-age que tá falando que é reconstrutor é realmente reconstrutor na composição dele, ele tem queratina tem o ácido cítrico e o ácido lático o ácido cítrico e o lático ele sela muito o fio, tá? e dá aquele efeito de cabelo mais liso e a queratina é super reconstrutora e tem o óleo de camelina sativa, tá? é uma máscara que é maravilhosa o resultado é muito bom eu não sei se vocês gostaram mas eu tô assim em love eu amo os cremes da Novex porque realmente é baratinho e eu ainda não testei um pra não dar certo então, você pode encaixar ele na reconstrução agora eu vou dar dica de uma máscara hidratante baratinha também essa é da Novex essa daqui essa daqui é a máscara de hidratação profunda que tem queratina hidrolisada vegetal gente, esse cremezinho aqui é muito, muito bom é uma hidrataçãozinha bem potente, tá? é um pouquinho amarelado, mas ele não pigmenta cabelo loiro ele tem uma consistência excelente, não cai por nada rende bastante, tem um cheirinho bem gostoso o que eu mais gostei desse tratamento é que dura muito depois que você trata o cabelo com ele eu fiquei quatro dias sem precisar lavar o cabelo porque o cabelo não ficou oleoso em excesso meio que deu uma segurada na oleosidade então isso é muito bom são poucas máscaras que tem esse efeito e ela tem queratina hidrolisada eu senti que dá assim uma leve encorpada no fio mas o que eu mais percebi é que ela hidrata muito e a queratina sela por completo o fio deixou o cabelo brilhoso, espelhado fiquei super impactada com o resultado desse produto ele custou nove reais essa daqui e essa daqui você não vai aplicar diretamente na raiz você vai deixar um dedinho de distância da raiz aí você passa no restante do cabelo, tá? mas o resultado é incrível e é baratinho também essas duas não são liberadas a no e low pool, tá? vou falar de outra marca, a origem esse aqui, o Bomba de Abacate esse aqui já é liberado, é vegano esse tem queratina vegetal e o combo de vitaminas, tá? ele é hidratante, já promete ser hidratante o cheirinho é suave, é bem líquido a textura desse produto, como vocês devem estar conseguindo ver tá só um pouco no fundo, tá aqui assim porque esse eu gosto de usar bastante ele como pré-pull tanto ele como as outras máscaras da Scala todas funcionam muito o que é o pré-pull? É antes de você lavar o cabelo com o shampoo com o cabelo seco você aplica a máscara aqui e em luva só no crescimento do cabelo e aí você deixa uns 3 minutinhos aí você vai, enxágua e já começa a lavar o cabelo com o shampoo gente, vocês não tem noção o quanto esse tipo de tratamento é bom pro cabelo é indicado fazer em toda lavagem sem excesso esse é liberado então você pode aplicar ele também depois do shampoo como condicionador na raiz do cabelo, tá? e o resultado é muito bom é maravilhoso agora eu vou falar pra vocês do Scala Spine Natural esse aqui que é de tangerina e gengibre liberado a noilopu pode ser aplicado na raiz os outros dois também é liberado não tem silicone, nem parabeno, nem parafina líquida, tá? e nem óleo mineral, nem petrolato nenhum desses, ó esse não tem, esse não tem e nenhum dos outros dois também não tem esses componentes esse daqui diz que ativa o crescimento por quê? porque o gengibre, ele tem essa ação de acelerar o crescimento do cabelo ele se encaixa na hidratação eu senti muita hidratação com ele como eu gosto de utilizar ele ele pode ser usado direto na raiz então eu costumo trocar o condicionador por ele aplicando da raiz às pontas porque condicionador você não aplica na raiz você aplica da orelha pra baixo no cabelo, né? só no crescimento porque ele não é bom aplicar na raiz a não ser que seja antiqueda e você pode aplicar na raiz mas se não for, você não pode aplicar na raiz esse aqui eu gosto de vir quando eu tô com a raiz alta aplicando ele depois do shampoo na raiz do cabelo ele derrete o fio deixa muito macio e brilhoso muito, muito bom é hidratante mas é aquela hidratação que vale super a pena agora eu vou falar pra vocês de outro que acelera o crescimento capilar também é esse aqui o de café e o curva liberado a no e low pool esse daqui, gente ele também pode ser aplicado na raiz eu gosto de usar depois do shampoo já na raiz do cabelo também também gosto muito de usar como pré-pull porque o cabelo fica muito hidratado esse aqui já entra na hidratação e na nutrição também porque ele hidrata muito o fio é um dos meus favoritos eu gostei muito desse Scala aqui ele tem um cheirinho que lembra muito café e ele é bem líquido um pouco esverdeado ele tá assim no meio que eu tenho usado bastante ele fica lá no box vou falar do último que também tá no meio esse aqui é o de maracujá e óleo de patauá da Scala muito bom todos esses tratamentos tem a resenha deles aí então eu vou tentar deixar aqui no card pra vocês, pra vocês conferirem gente, é muito bom no quesito de textura é igual as Scala todos os Scala ele tem um cheiro muito, muito, muito gostoso cheiro de maracujá puro esse daqui também é nutritivo ele hidrata e nutre então entra nessas duas etapas do cronograma capilar eu gosto de usar ele como pré-pull como creme de tratamento e como condicionador na raiz do cabelo porque como ele contém o maracujá ele também é bom pra o crescimento do cabelo saudável então tá super aprovado se você não testou vale muito a pena testar porque ele é muito bom bom meninas, então é isso espero que vocês tenham gostado esses são os cremes de tratamento que deixam a raiz super lisinha quando você finaliza fica com o efeito de cabelo que tá como se tivesse feito progressivo igual você olha pra esse cabelo aqui não tem quem diga que esse cabelo não tá com a progressiva em dias e olha o que eu usei um creme baratinho usei esse aqui tem resenha no canal recente eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? então é isso se você gostou deixa o like no vídeo por favor é muito importante o seu like comenta aqui embaixo qual desses aqui você tá testando você já testou qual você gosta tá bom? fiquem com Deus um beijo grande tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau tchau Se inscreva no canal.